Um mix de criatividade, personalização e doces finos em Santa Bárbara do Oeste. É o ateliê Magnolia Brigadeiro e Cia, que inaugurou bem ao estilo vintage, num ambiente bastante aconchegante. Nós temos a ideia de fazer uma vó chique, uma casa acolhedora, aquela coisa mais acolhedora, que é típico da casa da nossa avó, mas lembrando sempre a sofisticação, uma certa elegância. Então, nós trazemos essa coisa poluidinha de casa de vó, porém com refino, com requinte, sempre trazendo inovação. Nossos doces são completamente inovadores, os sabores são diferentes, a apresentação não é só um docinho, passa e pega um brigadeiro, é diferente. Então, a nossa proposta são doces para presentear, não só simplesmente para comer um dia. Quero presentear alguém, então as embalagens são diferentes, tudo a gente pensa para ser bem diferente, bem exclusivo. Agora, com essa proposta inusitada, quais aqueles sabores que você ressalta aí, que tem aquele que é especial? Aquele que é especial. O nosso brigadeiro de pistache, ele é completamente diferente, porque nós usamos uma pasta de pistache, então é bem diferente, ele é todo enroladinho no chocolate, então provavelmente nunca provou algo assim, porque é muito, muito diferente. E o de doce de leite, porque nós usamos um doce de leite importado, então nós usamos o melhor doce de leite, que é o Havana. E aí tem aqueles que ficaram populares na internet, que é o de leitininho com Nutella, que ficou, nossa, todo mundo ficou louco, e aí nós fizemos a nossa versão, e foi bem bacana também, ela é muito pedida, a saída dela é muito boa. Um dos diferenciais que a gente se propõe a apresentar ao público, além desses doces maravilhosos que estão aqui, é o atendimento, porque a gente atende também noivas, atendemos festas de aniversário e tal, e o atendimento, especialmente para as noivas, a gente procura sempre ser muito atencioso e fazer doces personalizados também, de acordo com a festa e o gosto dos nossos clientes. Então a gente sempre procura atender o melhor possível.